Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcão e vamos à correção da questão 176 da prova rosa do Enem. Pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Sem mais delongas, vamos direto à questão. Tá aqui, ó. Para decorar um cilindro circular reto, será usada uma faixa retangular de papel transparente. Então, qual é a figura? É um cilindro. Tá aqui. É um cilindro circular reto. E será usada uma faixa retangular de papel transparente, na qual está desenhada em negrito uma diagonal que forma 30 graus com a borda inferior. Você tá vendo aqui na figura. O raio da base do cilindro mede 6π centímetros. Então, o raio da base do cilindro mede quanto? 6π centímetros. E ao enrolar a faixa, Ao enrolar a faixa, obtém-se uma linha em forma de hélice, como mostrado aqui na figura. Então, eu tô enrolando isso aqui, ó. Só que é movimentos circulares que eu tô fazendo. Correto? E cada movimento desse que eu faço, né, é como se eu contasse, né, uma circunferência. A cada, né, cada vez que eu tô enrolando aqui, né, esse papel transparente, eu tô contando uma vez a circunferência. Que, no caso, quando eu tô enrolando, né, aqui, ó, o cilindro, eu formo essa figura aqui. Então, qual é o bisu, pessoal? Quando eu desenrolar isso daqui, quantas vezes, né, essa base aqui, a pergunta é, essa base aqui, ela equivale a quantos comprimentos da circunferência? A ideia é essa, porque a planificação, todo mundo sabe, né, que a planificação de um cilindro é um retângulo e dois círculos. Essa é a ideia. Então, quando você desenrolar isso daqui, vai formar essa base aqui. Só que essa base, ela é igual ao comprimento da circunferência. Só que aqui, ele rodou quantas vezes, né, quantas vezes ele fez esse movimento? Vamos lá. É só você olhar aqui nessa figura, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, é como se ele contasse seis vezes o comprimento da circunferência. Por quê? Ele rodou isso aqui, ó, seis vezes, ó. Então, na hora que eu desenrolo, é como se eu estivesse desenrolando seis círculos. A ideia é essa. Por quê? Ele rodou aqui quantas vezes? Seis vezes. Ficou claro? Beleza. Fizemos esse entendimento, né, pegamos, né, essa ideia. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pôr em prática. Primeiro passo. É o comprimento da circunferência. Qual é a formulazinha? Dois pi r. Já sabemos que o raio é seis pi. Então, o comprimento, né, do círculo, da circunferência, vai ser dado por esse cálculo aqui. Dois pi vezes o raio. Quanto é que vale o raio? Seis dividido por pi. Seis vezes dois, doze. Então, cada vez, né, cada rodada aqui, ó, cada vez que eu tô envolvendo aqui o papel, é como se eu contasse isso aqui uma vez. Só que, na verdade, eu dei quantas voltas aqui? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, o comprimento da minha base, da minha base, vai ser igual a seis vezes doze. É como se eu fizesse esse movimento aqui, ó, seis vezes. E um movimento é uma medida, né, e uma medida vale quanto? Doze. Como eu fiz seis movimentos, equivale a seis medidas na hora que eu desenrolar. Então, seis vezes doze vai dar quanto? Setenta e dois. Aí eu mato a questão. Por quê? Ele tá pedindo, ó, eu até pulei o comando, ó. Ele tá pedindo o valor da altura do cilindro, que seria isso aqui, ó, que a gente vai chamar de H. Aí, pessoal, qual é o besouro? Aqui é noventa graus. Se aqui é trinta, aqui com certeza é sessenta. Aí, vamos lá. Oposto ao ângulo de trinta, triângulo egípcio, né? Triângulo egípcio. Oposto ao ângulo de trinta, mede a metade da hipotenusa. Então, se essa medida é H, a hipotenusa é o dobro. Com certeza é dois H. Repetindo, oposto ao ângulo de trinta é a metade. Então, a hipotenusa, usando a lógica, é o dobro. Então, se aqui é H, aqui é dois H. Oposto ao de sessenta é a metade da hipotenusa, ou seja, H, multiplicado pela raiz de três. É uma regrinha. Então, oposto ao de sessenta é a metade da hipotenusa, que é H, multiplicado pela raiz de três. Então, isso aqui tem que ser igual a setenta e dois. Aí, ficou fácil. H vai ser igual a setenta e dois, dividido por raiz de três. Aí, eu tenho que saber racionalizar. O que é racionalizar? É sumir com esse cara aqui de baixo. Para sumir com a raiz, eu multiplico em cima e embaixo. Para sumir com a raiz, eu multiplico em cima e embaixo. Por quê? Olha o que vai acontecer. Vai ficar setenta e dois raiz de três, dividido por três. Por quê? Raiz de três vezes raiz de três vai dar raiz de nove. Quanto é que vale raiz de nove? Três. Facão no setenta e dois, ó. Pou, pou. Setenta e dois por três vai dar vinte e quatro. Então, a altura vai ser igual a vinte e quatro raiz de três. Gabarito. Letra B de beleza, né? B de bucéfalo, como o tio Renato fala. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Espero ter ajudado. Realmente, essa questão tem um conceito ali, ou melhor dizendo, uma interpretação. Você tem que entender o seguinte, que cada vez que ele envolve o cilindro, é uma medida. Ou seja, quando eu falo uma medida, é o comprimento da circunferência. Quando você planifica a figura, né, quando você cria esse retângulo aqui, cada medida dessa aqui, é uma, né, é o comprimento da circunferência. Como ele deu ali seis voltas, então são seis medidas. Aí você tem que multiplicar seis vezes o comprimento da circunferência, pra achar essa base aqui. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Aqui na descrição do vídeo, colocamos uma mega apostila com 210 questões, que com certeza vão deixá-los aí de cara pro gol. E além disso, quando você baixar a apostila, você vai entrar pra nossa lista VIP Enem Vestibulares 2019. Marcão, fala um pouquinho do Enem 2019. Cara, é um curso, né, que criamos, que estamos aqui, né, ajeitando, vamos dizer assim, pra você ser aprovado em 2019 e não sofrer mais nas provas do Enem e nem de outros vestibulares. Então, baixa aqui a apostila, que você vai receber aí no seu e-mail conteúdos, informações sobre o curso e, claro, né, espalha pra geral e deixa o seu joinha aí no vídeo. Valeu, pessoal. Matemática é o quê? Pra passar. Valeu.